Quanto tempo eu preciso me dedicar pra ter sucesso anunciando no Bing Ads? Uma das perguntas mais enviadas pra mim e minha madrinha que vai... Minha madrinha tá pelada, velho. É, tô... Eu ia levar pra madrinha responder. 27 hearts beat! A madrinha vai responder aqui. Pronto, agora a madrinha já pôs roupa. Madrinha, quanto tempo a pessoa leva pra ter resultado anunciando no Bing Ads? Quanto tempo? Fala um tempo. Um mês. Um mês? Tá bom, um mês. A madrinha falou um mês. Vamos trocar ideia sobre isso agora. Victor Marinha, aqui nesse vídeo eu vou te revelar a verdade de quanto tempo você precisa pra ter sucesso no marketing digital ou anunciando no Bing Ads. Mas antes de tudo, você precisa identificar o que é ter sucesso pra você. Então esse é o primeiro ponto, porque sucesso pra mim talvez seja diferente do que é sucesso pra você. Então você tem que identificar pra você o que é ter sucesso. Pra algumas pessoas, ter sucesso é ganhar dois mil reais por mês. Quando eu trabalhava na prefeitura de Suzano lavando banheiro de creche, naquela época sucesso pra mim seria eu ter um emprego concursado onde eu ganhasse dois mil e quinhentos reais por mês. Eu alcancei isso quando eu passei no concurso da CPTM e percebi que aquele não era o modelo de sucesso que eu realmente queria. Então depois disso eu atribuí que sucesso pra mim seria eu poder ter liberdade de trabalhar onde eu quero, a hora que eu quero, com algo que eu gosto. Não é ganhar dinheiro sem fazer nada, até dá né, depois que você aprende, o mercado, investe e tal, enfim, o papo não é esse. Mas aí eu percebi que pra mim sucesso seria eu poder estar com a minha família o tempo todo, velho, o tempo todo. Eu sou muito família, eu sou muito apegado, minha avózinha, minhas tias, meu filho, minha esposa. E eu gosto de estar sempre junto com eles. Mesmo que eles estejam aqui fazendo alguma coisa, eu aqui com o computador trabalhando, mas eu tô perto. Então pra mim isso que é sucesso. E eu consegui alcançar esse sucesso. Eu demorei um pouquinho né, mas você consegue mais rápido. Então espero que você já tenha identificado o que é esse sucesso pra você né. O que é ter sucesso pra você? Ter sucesso com marketing? Ter sucesso anunciando no Bing? Tem que identificar primeiro o que é ter sucesso. Agora vamos falar exatamente sobre tempo. Então primeiro, você concorda comigo que todo mundo tem 24 horas por dia, certo? É claro. E um empresário bilionário que toca sei lá, 50, 100 empresas ao mesmo tempo, ele tem as mesmas 24 horas que você. Ele tem as mesmas 24 horas que eu quando eu passava 8 horas lavando banheiro de creche. Então o tempo, todo mundo tem o mesmo tempo. Então vai de como cada pessoa se aproveita desse tempo pra poder fazer coisas que vão trazer mais resultados. Não tô falando de produtividade, ai anotar, cada coisa vai fazer um bagulho chato. Eu não sou assim tá. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então entendendo isso, eu posso te dizer com total clareza e consciência que tempo é questão de prioridade, né? Se eu pegar o seu celular agora, não sei se você tem um iPhone, mas se eu pegar no seu celular agora e for lá no tempo de uso dos aplicativos, vamos ver onde você tem gastado o seu tempo. E eu tenho certeza que só o tempo que tem ali Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, é tempo suficiente pra você se dedicar e ter sucesso no marketing. Mas tem gente que ainda assim, não, não, Vitor, você não sabe como é minha vida, é corrida, eu realmente não tenho tempo. Mas eu tenho só uma coisa pra te dizer. Se o sucesso que você definiu for realmente importante pra você, você vai arrumar tempo pra poder alcançar seu objetivo. E se não for tão importante assim, tudo bem, tipo, não cabe a mim julgar. Mas para, define realmente o que é ter sucesso pra você e arruma tempo pra alcançar. Não precisa ser necessariamente com marketing digital, não precisa ser necessariamente trabalhando como afiliado, não precisa ser anunciando no Bing Ads, mas define o que é sucesso pra você e arruma tempo pra você poder alcançar isso. Saiba que não existe só o marketing digital pra você poder ter sucesso, pra você poder ganhar dinheiro e conseguir alcançar seus objetivos. Existem milhares de possibilidades. Então você tem que conseguir encontrar uma coisa que vai te dar prazer. Porque o processo, a jornada é o mais construtivo pra nossa vida, sabe? Não é quando você sai do ponto A e vai até o ponto B. A parada é o processo, é o caminho que você passa, as coisas que você aprende, as pessoas que você conhece. Então por isso tem que ser alguma coisa que você goste muito de fazer. Eu sempre prezo isso. Não adianta você fazer algo porque, ah, vou fazer aqui faculdade de engenharia porque eu acho que engenheiro ganha bem. Mas você não gosta daquela porra, você não gosta de fazer contas, você não gosta de número. Aí todo esse processo começa a se tornar um sacrifício pra você. Começa a se tornar maçante, começa a se tornar chato. É terrível passar por isso. Então quando você escolhe algo que te dê muito prazer em fazer, o processo do ponto A ao ponto B é completamente prazeroso. Não é 100% das coisas que você vai amar, gostar. A gente sempre tem uma coisinha que a gente não gosta, né? Porém, pelo menos 80% desse processo tem que ser coisas que te deixem feliz, que você goste de fazer. Igual eu, cara, eu gosto de gravar. Eu gosto muito de gravar vídeo pro YouTube. Só que eu odiava editar, mas tinha que editar, entendeu? Hoje eu tenho o Gui, o editor que edita meus vídeos pra mim. Meu primo, catei ele e falei, senta aqui, vou te ensinar a editar vídeo, vamos lá. Aprendeu e agora ele edita meus vídeos. Mas ainda tem coisinhas que eu não gosto de fazer nesse processo, nessa jornada de marketing digital. Porém, a maior parte, 80%, é super prazeroso pra mim. E eu gosto muito e eu me divirto fazendo essa parada. E outra coisa, se você estiver tentando alcançar o sucesso, fazendo algo que você não gosta, essa trajetória vai se tornar insuportável pra você. E o primeiro obstáculo que você tropeçar, a grande chance é que você já desista logo de cara. Por isso que tem muita gente que entra no marketing digital aqui, marketing de afiliado, quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida. Porém, a pessoa não gosta muito do que ela escolheu ali pra fazer, sabe? Aí chega o primeiro obstáculo, a pessoa desiste. Ah, isso não é pra mim, cara. Não funciona pra todo mundo. Mas por quê? Porque a pessoa não gostou. Entendeu? Eu fiquei 5 anos patinando até eu começar a ter resultado. E por que que eu não desisti? Porque mesmo não tendo resultado, eu amava fazer essa parada. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre os 10 erros que te impedem de ganhar dinheiro como afiliado. Ele vai aparecer no card aqui, mas vai estar também aí na descrição do vídeo. Então agora eu já falei sobre sucesso, já falei sobre uma questão mais subjetiva sobre tempo. Nossa, eu tô falando umas palavras difíceis, né? O efeito de ficar assistindo o Big Brother e escutar a Lumena falando aquele monte de palavras difíceis, eu acabei aprendendo algumas com ela. Então vamos falar da jornada agora do... Vamos falar sobre números na jornada do tempo de verdade, né? Que a pergunta é, Victor, quanto tempo eu preciso? Eu falei, pô, define o que é sucesso primeiro. Olha que tempo é uma questão de prioridade, que você vai arrumar tempo e tal. Mas agora eu vou falar exatamente sobre números pra você entender. Então, se você tem uma hora, uma hora por dia pra se dedicar, é o suficiente pra que você tenha resultado. Porém, é mais provável que você demore um pouco mais do que uma pessoa que tem três horas por dia pra se dedicar. E você vai ser mais rápido do que alguém que está se dedicando apenas 20 minutos por dia. Então a conta é simples. Quanto mais tempo você puder se dedicar diariamente, mais rápido você vai chegar. Pra ilustrar melhor, imagina só uma pessoa que quer ir de carro, tá? De carro. De São Paulo até Fortaleza. Se essa pessoa dirige 10 minutos por dia, ela vai conseguir chegar à Fortaleza? Com certeza ela vai chegar à Fortaleza. Mas quanto tempo ela vai levar pra isso, né? E se tem uma outra pessoa que dirige uma hora por dia pra ir de carro de São Paulo até Fortaleza, provavelmente vai chegar mais rápido do que o cara que está dirigindo 10 minutos por dia. E uma outra pessoa que esteja dirigindo 5 ou 6 horas por dia, provavelmente vai chegar mais rápido do que o cara que dirige só uma hora por dia. Faz sentido? É claro. Então, pra falar bem a real, não importa quanto tempo você tem disponível. Se isso for uma prioridade pra você, você vai conseguir. Mesmo que você se dedique 15 minutinhos por dia, eu não sei como é a sua vida. Tem pessoas que realmente não tem tempo pra nada. Mas se isso for uma prioridade, você vai arrumar nem que seja 10 ou 15 minutos por dia pra fazer essa parada. E nesse caso, o mais importante é você ter a direção. Você saber a direção certa a seguir. Porque se você não souber o que você precisa fazer e nem como você deve fazer, você pode acabar desperdiçando o seu tempo todos os dias. Mesmo que você tenha 3 horas sobrando todo dia, se você estiver rodando em círculos, você nunca vai chegar à Fortaleza. Se você não tiver um GPS, vai ser difícil. Então, nesse caso, se você estiver andando ali em círculo, não importa quanto tempo você se dedique, você nunca vai sair do lugar. Então, se você já decidiu que tem tempo pra alcançar seu objetivo e que isso realmente é uma prioridade pra você, mas você ainda não sabe a direção certa que você precisa seguir, você ainda não tem esse GPS pra alcançar aquilo que você quer, eu te convido pra conhecer o meu treinamento Bing Ads Afiliado Caixa Rápido. O link vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E não se esqueça de uma coisa muito importante. Tempo é questão de prioridade. Te encontro lá do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.